o erro a wild last tale é um emocionante jogo furtivo e nesse jogo você joga com um jovem de 6 anos uma criança na verdade não é na busca para encontrar sua mãe aos 6 anos de idade é o erro em de sempre passar despercebido pelos perigos do seu mundo superar os seus desafios ele ganha autoconfiança e astúcia e ao mesmo tempo mais esquemas para superar seus inimigos sua jornada épica vai levá-lo através de um monastério um deserto cruel e implacável uma cidade fronteiriça repleta de crimes e vilões a jornada começa quando um agricultor e seu filho são atacados por bandidos que arrasam com a sua fazenda a mãe decide deixar o menino no monastério isolado para proteger em tanto algo estranho acontece lá e a criança começa a planejar a sua fuga é o erro a wild last tale é um jogo furtivo sem violência em que você precisa confiar nas brincadeiras nas travesturas de uma criança pequena para conseguir chegar ao seu objetivo final sem adicionados necessariamente novas mecânicas a jogabilidade é estendida naturalmente à medida que as variações da mecânica existentes são gradualmente introduzidas e depois combinada comentar o desafio essas reviravoltas na mecânica familiar costumam ser um produto dos ambientes variados e cada vez mais perigosos que é o erro deve atravessar para alcançar o seu objetivo final algumas características do jogo sobrevive no faroeste com a esperteza de um jovem herói explora monastérios escuros desertos e cidades em expansão no mundo espagueti western mistura-te com a sombra para te esconder dos fora da lei soluciona enigmas ambientais divertidos e complicados um arsenal de brinquedos táticos para contornar e distrair vários desesperados que é como são chamados os inimigos e inspira outras crianças a seguir o caminho da liberdade aprecia a história emocionante de um filho corajoso à procura da mãe e aí e aí e aí e aí